Olá gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno, eu sou Elisão Mar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 2 sobre Deus Cremos, professamos e ensinamos que Deus é o Supremo Ser, Criador do céu e da terra, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e Ele a estabeleceu, Isaías, capítulo 45, versículo 18 Que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome João, capítulo 20, versículo 31 Que Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida Jó, capítulo 34, versículo 4 Que Ele é o único Deus verdadeiro E a vida eterna é esta Que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem enviaste Jó, capítulo 17, versículo 3 E não há outro além dele Eu, o Senhor E não há outro Fora de mim, não há Deus Que fora de mim não há outro Eu sou o Senhor, e não há outro Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6 Ele é identificado na Bíblia como Deus Eu sou Deus O Deus teu Pai Gênesis, capítulo 46, versículo 3 Deus Altíssimo e Todo-Poderoso Jeová e Senhor Além de outros nomes Deus é um ser pessoal Que possui atributos naturais, morais e de poder Qualidades e virtudes que lhe são próprias Sobre os atributos naturais Deus é Espírito Deus é Espírito E importa o que os que o adorem O adorem em Espírito e em verdade João, capítulo 4, versículo 24 Ele é eterno Nunca teve começo Princípio E nunca terá fim O Deus eterno te seja por habitação E por baixo de ti estejam os braços eternos Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27 Pois Ele existe por si mesmo Como o Pai tem a vida em si mesmo Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo João, capítulo 5, versículo 26 Deus mesmo disse Eu sou o que sou Êxodo, capítulo 3, versículo 14 De eternidade a eternidade Ele é o Deus desde antes da fundação do mundo E subsiste em três pessoas distintas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Portanto, ide, ensinai todas as nações Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mateus, capítulo 28, versículo 19 Deus é invisível Espírito não se compõe de matéria Não tem carne nem osso Pois é substância imaterial e invisível O qual é a imagem do Deus invisível Colossenses 1, 15 Nenhum ser humano o viu nem o pôde ver Ele é imutável Porque eu, o Senhor, não mudo Malaquias, capítulo 3, versículo 6 É o mesmo desde a eternidade É um ser transcendente Fora da criação É imanente Relaciona-se com a criação Além de infinito Grande é o nosso Senhor E de grande poder O seu entendimento é infinito Salmos 147, 5 Deus é um ser pessoal Ele tem consciência de si mesmo E possui poder de autodeterminação A Bíblia mostra que em Deus Há os elementos constitutivos de personalidade Como intelecto, emoção e vontade Além dos atributos como alguém que fala E disse Deus Gênesis, capítulo 1, versículo 3 Vê e viu Deus que era boa luz Gênesis, capítulo 1, versículo 4 E ouve E tenho ouvido o seu clamor Êxodo, capítulo 3, versículo 7 Sobre os atributos morais Deus é amor Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor 1 João, capítulo 4, versículo 8 Ele é incomparável em santidade Nenhum outro atributo divino É tão solenizado nas escrituras como esse Não há santo como é o Senhor Porque não há outro fora de ti 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 Incomparável é Ainda em verdade e fidelidade Em justiça e amor Em bondade, benignidade, misericórdia e graça Sobre os atributos de poder As perfeições exclusivas de Deus Como a onipotência, a onisciência e a onipresença São características e que comprovam a sua grandeza e infinitude Deus é onipotente Ele é todo poderoso Porque para Deus nada é impossível Lucas, capítulo 1, versículo 37 O poder de Deus é ilimitado Não há coisa alguma impossível para Ele A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa Pois Ele não pode ver o mal e nem praticá-lo Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal E a vexação não podes contemplar Abacuque, capítulo 1, versículo 13 Nem pode mentir A qual Deus, que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos séculos Tito, capítulo 1, versículo 2 A inocência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias Ou contingentes que acontecem Aconteceram e acontecerão E o que poderiam ou não acontecer O conhecimento de Deus é perfeito E absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra De todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser Que serão o que seriam por toda a eternidade, passada e futura Que anunciam o fim desde o princípio E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam Isaías 46, 10 Trata-se de um conhecimento infinito, imediato Em que não há esquadriações Isaías, capítulo 40, versículo 28 Deus é onipotente Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter Quanto menos esta casa que eu tenho edificado 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 Sobre o nome de Deus O Deus verdadeiro, revelado nas escrituras Apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos Que são inerentes à sua natureza E que revelam as suas obras e os seus atributos Há três termos no Antigo Testamento Hebraico para Deus São eles El, Eloar e Elohim O Novo Testamento Grego usa o substantivo Feos para Deus O nome El significa ser forte, preeminente Sendo um termo semítico muito antigo para a divindade Usado para identificar o Deus de Israel E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus O Deus de Israel Gênesis, capítulo 33, versículo 20 É contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas Como nomes próprios e como apelativos Eloar é uma forma expandida de El E Elohim é o plural de Eloá O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade De um Deus universal e criador do mundo Indicando a transcendência da sua natureza Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome No princípio, criou Deus, os céus e a terra Gênesis, capítulo 1, versículo 1 É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, capítulo 1 Sobre outros nomes de Deus Outros nomes são mencionados nas escrituras Aos quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel Como Elion, El Shaddai, Adonai e Yavé O nome Elion significa Altíssimo Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo Gênesis, capítulo 14, versículo 19 Shaddai quer dizer Todo-Poderoso Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Gênesis, capítulo 17, versículo 1 E Adonai indica Senhor Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono Isaías, capítulo 6, versículo 1 O nome Yavé é conhecido por meio do tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yavé Identificado também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média Quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yavé ou Javé Que é a pronúncia mais próxima do original O tetragrama vem do verbo ser, no hebraico, da expressão Eu sou o que sou Isso revela que Deus é o que tem existência própria Ou seja, existe por si mesmo É imutável O que causa todas as coisas É autoexistente Aquele que é, que era e que arde vir O eterno O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas Sugerindo, assim, um Deus pessoal Que se relaciona diretamente com seu povo E Deus disse mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor, o Deus dos vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a voz Este é o meu nome eternamente Este é o meu memorial de geração em geração Êxodo, capítulo 3, versículo 15 E nisso difere do emprego do nome Elohim do Antigo Testamento A partir de 3 mil antes de Cristo O nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama Até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus Sobre as obras de Deus A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra Envolve governo e preservação de toda a criação Tudo foi criado com propósito Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor Efésios, capítulo 3, versículo 11 Deus trouxe o universo à existência do nada E de maneira instantânea Pela sua soberana e livre vontade Os decretos ou conselhos divinos São o plano eterno e mutável de Deus claramente revelado nas escrituras Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus Tais como criação, a encarnação do verbo, a eleição de Jesus como salvador E a eleição de Israel e da igreja Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do designo e propósito do Deus trino na eternidade E que independente da ação humana ou de qualquer outro ser no universo Ninguém é capaz de frustrar esses designos de Deus Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos Jó, capítulo 42, versículo 2 Ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados A providência divina é a atividade de Deus Na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas E de tudo que ocorre na criação até o seu destino final A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Hebreus, capítulo 1, versículo 3 Isso inclui o homem na providência divina Bem como os demais seres viventes Sejam eles animados ou inanimados E toda a natureza Deus cuida de todos os viventes Desde a estrutura mais simples até a mais complexa O mundo não subsistiria Sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus É também nesse sentido que opera a concorrência Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso Ao ponto de excluir a liberdade humana O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade Porque nele vivemos e nos movemos e existimos Atos, capítulo 17, versículo 18 Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Eterno Amém Amém Amém